Fala galera do canal, todo mundo tranquilo? Pessoal, nós estamos aqui hoje na selva de Catitu galera Outra selva né, são duas selvas de Catitu Já comecei o vídeo aqui mostrando pra vocês aí a imagem aí galera Que é de cima da serra né E como aqui caiu o pau, aqui era mais tampado né Aí o pau quebrou aqui ó O pau quebrou ali galera ó Ainda bem que eu não tava esperando aí no dia ó Caiu o mutar ali ó, caiu em cima do mutar É... Aí nós mudamos, olha lá o sol já entrou galera Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem a paisagem aqui galera Como que é bonito aí ó O sol lá tá... Já tá acabando de entrar lá né Tô até meio cansado galera, tô falando meio baixo aqui E eu falei que estamos porque estou mais o meu parceiro aqui hoje Vê mais eu aqui ó, tá do lado aí ó Parceiro Arredelei do lado aí ó Amarrou bem do lado aí E é o seguinte galera, essa selva aqui de Catitu É... já... A camerazinha tá bem ali ó A camerazinha ó A selva aí ficou meio limpa aqui pessoal Porque... Caiu o pau né Aí nós estamos aqui já seis e... Seis e tanto agora já Esse equipamento aí galera Esse equipamento aí ó Da outra vez galera Que inspirou na selva de Catitu É... quase deu zebra né Espingarda lencou Virou uma... Foleiragem doida Mas hoje Os cartuchos novinho aí ó Zero ó Vinha até diferente galera Os cartuchos Vou mostrar pra vocês aqui ó Eles vieram com um pezinho comprido pessoal É... Eles vieram com um pezinho compridão E os cartuchos novos Uma caixa novinha deles aí A 28 anos tá aí Esse painéis então tá aí também Lanterna Megalite aqui ó Lanterna Megalite Isso é o ouro aí E nós estamos aqui galera Estamos aqui hoje na selva de Catitu aí E vamos... Ficar aí até mais tarde né Eu vou olhar na... Na imagem da... Na câmera galera Porque eu acabei de tirar ali o cartão E coloquei outro E... Eu nem olhei os vídeos ainda Mas eu vi que fiz bastante vídeo entendeu Vou dar uma olhada aqui Para ver o horário que estão vindo Mas eu acredito que já tá quase na hora dele chegar Sete horas mais ou menos Já é umas seis e meia agora E nós vamos tá mostrando pra vocês pessoal É... Meu parceiro também tá com binóculo aqui Visão no túnel Estou com... Com outro aqui também Dois painéis A gente tá... Se ele vinha aí né Os Catituvinho aparecer por aí Ou alguma paca também né galera Bem ali tem sal ó Um peda aqui do pau ali Quilera Bastante quilera E aqui foi o seguinte galera Bagunçou Porque o pau quebrou E como eu já falei pra vocês Bagunçou um pouco Que aqui era mais alto um pouco né Aí como o pau caiu pra baixo ali Ele levou um punhado de cipó Pra cima da ceva ali Pro lado de baixo na verdade né Da onde ficava o botar E aqui ficou mais limpão aí ó Como vocês tão vendo E aqui Como nós estamos lá de cima Ficou bem baixinho aí Um metro e meio saiu do chão Mas como é serra né Então é isso aí galera Olha lá ó Vou mostrar pra vocês Que mais uma vez aí a paisagem Estamos aqui Ó o Jacu cantando ali Vou dar um zoom aqui Pra vocês verem aí galera De novo a paisagem Ó O sol lá tá quase Rapaz O celular vai lá perto do sol Galera Olha o zoom do celular Pois é galera Lugar muito bonito aqui pessoal Em cima da serra Um lugar bem alto E aqui a gente não tá No lugar mais alto da serra não Ela ainda sobe muito aí pra cima Só que É Tá isso aí galera Vamos esperar Tem um pezinho de algodãozinho Bem ali ó Pezinho de algodãozinho ali É uma florzinha amarela Tá tendo bastante aqui A gente passou no olho embaixo A gente viu que tá mexidinho de paca lá Mas a gente vem na serva mesmo Pra ver Se a gente consegue pegar um capeta aqui hoje O objetivo Essa serva aqui O Jacu galera Cantando bem aqui ó Bem aqui atrás de nós O Jacu O Jacu daqui é verdadeiro E essa serva aqui galera Ela tá muito boa Mas Não teve abate de catitu aqui ainda não O abate de catitu Foi lá na serva Na outra serva né A outra serva ali pra trás Olha o Jacu cantando aqui Aí quem sabe a gente consegue Pegar alguma coisa aí hoje né pessoal E o que aparecer aqui O catitu aí Alguma paca Alguma caça aí Alguma cutia A gente vai tá fazendo um vídeo Mostrando pra vocês Logo em seguida Eu vou tá Voltando aí Com vocês né Galera Muito top aqui ó Não tinha essa abertura aqui Não tinha essa visão né Mas aí como o pau caiu Deu uma baixada aí Teve essa visão aí ó Pastaria aí Uma região muito bonita Eu quero tá mandando também galera Um salve aí Pros nossos parceiros Que nos acompanham Aí no canal Agradecer pela presença de todos né Começa mandando salve Pros nossos parceiros Otoniel Castelo Um forte abraço aí pra vocês Meu amigo Tudo bom pra vocês Obrigado aí pela sua presença Tá meio cansado galera Que a gente chegou aqui Vou cortar a vara ainda E fazer mutar Fazendo um vídeo aqui rapidão Pra vocês É Homem do mato Forte abraço pra você também Meu amigo Tudo bom Obrigado aí pela sua presença Paulino Pescador Sempre interagindo aí no canal Obrigado aí meu parceiro Pela sua presença É o caçador Bogota Serena De Minas Gerais Meu amigo Forte abraço Snipe Guilher Forte abraço aí pra você também Meu amigo Esse nosso parceiro Tem um canal galera Quem puder aí Dá uma passada no canal dele lá Dá uma força lá pra ele Beleza É Paulo do Porto de Moz No Parazão É aqui onde eu tô mesmo Aí no Pará Forte abraço aí pra você Meu amigo Foi de bom pra você É Companhia AM Forte abraço aí pra você também Obrigado pela presença Rodrigo Santos É Jacu Não vai mandar Deixa eu mandar o sal Pra vocês Tá cuando nós aqui galera Vamos mexer com o Matajaku não É Rodrigo Santos De Ipichuna No Parazão também Forte abraço pra você também Meu amigo Tô de bom É Os Snipe Do Espírito Santo Forte abraço aí pra vocês também Boa caçada pra vocês também Forte abraço Alô pra Catalão No Goiás Goiás é um top Forte abraço aí pra vocês também Galera aí do Catalão Obrigado aí pela presença É Antônio Alves São Luís do Maranhão Forte abraço aí pra você também Meu amigo E Agradecer pela presença De todos vocês Um salve aí pra todos Nosso parceiro aí do canal É Noar Machado Forte abraço pra você também Meu amigo Obrigado pela sua presença Bom fim Barro do Santo Forte abraço pra você também É Noel Ribeiro Forte abraço aí pra você também E Carlos Carlos Carlinhos Forte abraço aí pra você também Tudo de bom E pra quem eu não citei o nome aqui galera Nos próximos vídeos aí a gente vai tá mandando É porque A gente às vezes não lembra né De todo assim Mas De cabeça E é isso aí galera Eu vou dar uma olhada aqui nos vídeos agora Da câmera aqui pra me ver o horário que esses catitur estão vindo aqui né E o parceiro tá aqui Tá com um binóculo aqui Dizendo ele que vai Vai me filmar aí Dizendo ele que vai filmar aí A moagem aí hoje Da outra vez foi Fuleraio grande galera Com os cartuchos Catitur Lencando Espingarda E Não é defeito da espingarda não Galera Espingadona aí é top A mola dela tá forte A aguia também tá beleza Porque os cartuchos eram muito velhos né Cartuchos aí de muitos anos já E Agora esses daqui são novos Acredito que não vai lá em canal Se vir algum catitur aí Nós vamos ver o que a gente faz galera Então é isso aí pessoal Acompanha o vídeo aí Continua assistindo Que a gente vai voltar mais tarde né Pra falar pra vocês Se deu alguma coisa aqui ou não Se deu alguma baixa De todo jeito a gente vai tá mostrando Beleza E Pra quem não é inscrito aí no canal Se você gosta aí do canal Gosta dos Dos conteúdos Já se inscreva no canal É Compartilha aí Ativa o sininho de notificações né Pra quando Sempre quando tá postando um vídeo novo no canal Você ser avisado Pra tá acompanhando a gente aí Nossas aventuras né Amanhã a gente vai tá Indo pra outra região Pra ver se a gente É Ir na casa de outro parceiro né Ele gosta também Das caçadas Então a gente vai Ver se a gente acha umas espéras naturais né Uns pés de flor de paca né Conhecido como paqueira Vários nomes né Dependendo da região E a gente vai tá mostrando pra vocês galera Tem aqui ó A camerazinha de trilha tá aqui A gente vai levar ela mais tarde E tem a outra também Vamos levar a outra também E mais três brinóculos de visão noturna Que somos três parceiros né Cada parceiro tem um A gente vai tá postando os vídeos aí pra vocês E acompanhando nossas aventuras Então é isso aí galera Vou finalizar o vídeo aqui por enquanto E volto com vocês mais tarde Porque já tá quase na hora dos Dos bichos aparecer aqui Vou dar uma olhada aqui agora Pra ver o horário né Que estão vindo Então é isso aí galera É galera Até agora Os catituds não vieram não galera 10 de 10 agora E nós vamos embora Porque amanhã a gente vai viajar Com Açaí cedo aí É Com certeza Eles vão ainda Pode ser que eles ainda venham aqui ainda né galera Porque o catitud Eles Tem muita hora certa não Pode ser que eles venham 11 horas 11 e meia Meia noite Mas já estamos indo embora Mas a gente vai sair cedo É isso aí Vamos tirar a camerazinha ali agora A camerazinha tá bem ali Vamos tirar ela A ceba aí tá boa galera É A câmera tava em foto Não tava em vídeo Aí tirou bastante foto deles aí É Mas aí até agora Eles não vieram não pessoal Se a gente não fosse viajar amanhã A gente ia ficar aqui até mais tarde né Mais Ali onde é que tá o sal ali ó Mas é assim mesmo né galera O bicho Principalmente o catitud Ele não tem muita hora certa de vir Então é isso que ele vem de tardezinha né 5 horas 5 e meia 6 horas Mas ele vem à noite também 10 horas da noite 11, meia noite 1 hora O bicho é E pode ser que eles estão comendo Alguma coisa por aí também né Já estamos organizando as coisas já Mas bora Vamos pegar descendo Amanhã nós vamos Ver se a gente acha Nossa espera mesmo natural né Então é isso aí galera Hoje não deu Os catitud Não vieram Mas espera é assim mesmo né Não é toda vez que dá certo É normal Mas Foi bom demais Esperadinha aqui Foi bom demais Tinha uns Eles pisando ali pra trás Acho que era macaco Ali pra baixo A gente passou Uns trilhos de paga bonito Precisamente fazer Uma ceva lá Já tá Já tá tendo manga aqui já galera Na região aqui Já tá tendo umas manguinhas Tá meio pequena ainda né Mas daqui uns dias Já vai dar pra fazer Uma cevinha aí Com manga aí pra paca E É isso aí galera Hoje não Não deu abate aqui Não deu em manga Não deu os vídeos Dos catitud Mas Na hora dessa dá certo Forte abraço aí a todos E até o próximo vídeo